E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de House Flipper E hoje galera, vamos trazer aqui a nova DLC do Cyberpunk 2077 Sim galera, o House Flipper lançou uma nova DLC com vários itens e algumas casas temáticas do Cyberpunk Então se a gente vir aqui em pesquisador, a gente vai ter uma casa galera, chamada Hacker do Loft galera Ou Loft do Hacker, melhor assim né? Esse aqui galera, é um apartamento que permaneceu, que pertenceu a um hacker habilidoso Ele provavelmente juntou créditos suficientes, subiu na motocicleta e foi embora, deixando o passado para trás Vibe, um pouco old school, mas uma bela vista de Neo Tokyo O apartamento foi desinfetado e examinado de acordo com os regulamentos aplicáveis E está totalmente imobiliado, mas necessita de algumas obras Então galera, aqui são as fotos do apartamento do Cyberpunk 2077 E eu juntei dinheiro para a gente comprar esse apartamento E agora nós vamos conhecer o novo apartamento 2077 Galera, além do apartamento, a gente tem vários itens, várias camas, vários objetos de decoração temáticos do Cyberpunk E bom, essa aqui é a casa Tá bom? Acender a luz nesse mega disjuntor Ok, tem alguns cabos, beleza? Tem alguns líquidos radioativos aqui né? A gente vai ter que limpar tudo isso Eita preula Tá, vamos aqui ligar a luz Liga a luz Ok Tem um arcade Tem uma área de PC Vamos tirar aqui mais a sugerona que está aqui por cima né galera Tirar esses papéis Esses cabos Está parecendo o meu quarto aqui cheio de cabo galera E olha só um setupzinho top viu galera Dependendo é só a gente limpar a casa Que vender ela a gente já vai ganhar milhões galera Mas olha só não, eu quero limpar essa janela Porque eu quero ver a cidade de Cyberpunk galera Olha, dá até pra ver um robôzão ali ó Meio que tipo visualizando ali a cidade Um robô vigilante Ali é um carro voador? Aquilo parece né? Bom, vamos limpar aqui as outras janelas Porque né galera, aqui a gente não vive só de comprar apartamento não A gente tem que trabalhar também galera A gente precisa limpar esse quarto aqui Porque nada, daqui a pouquinho o Keanu Reeves está chegando E o apartamento dele precisa estar limpo galera Precisa estar bonitaço Ó Tem uns barulhos de tipo metrô galera Ó, mas bonito viu Bom, vamos dar uma olhada galera Aqui no segundo andar A gente está acendo a luz Ó, aqui no segundo andar Nós temos uma cama Mais cabos E mais um setup de PC E rapaz, não, está muito lixo aqui viu Tem muito lixo aqui hein Vamos limpar toda essa sujeira Deixa eu tirar essas Parece coisa de marmita galera Ok, deixa eu pegar esse PCzinho A gente bota ele aqui Ok A gente está começando a organizar galera Pega aquele esfregão E vamos limpar galera Olha aí ó Tudo encardido do ar-condicionado Vamos deixar aqui o ar-condicionado ligado Muito barulhento né Deixa desligado, deixa desligado Ok Vamos limpando aqui Tira essas roupas sujas Dando uma limpada aqui no cantinho Olha só O teto todo nojento Tira tudo isso Tira Ok, tira Isso aqui a gente arruma a cama Essa cama aqui está limpa Não parece muito limpa não Mas bom Vamos deixar assim Eu acho que ó Esse andar aqui galera Eu acho que agora Não, pera Tem mais uma sujeirinha galera Ok Agora o segundo andar Já está limpo Viu galera Ó Faltou ligar a luz Mas ó O segundo andar Está limpaço Só faltam aquelas duas janelas Viu galera Pega aqui Ó Beleza Vamos limpar essa janelona Porque galera Esse apartamento Tem a vista Viu minha gente A vista desse apartamento É 10 E calma Como que eu vou Pule e atira Boa Pule e atira não Pule e lava galera Pule e lava a janela Ok Vamos limpando aqui Belezinha Mais uma Falta mais uma minha janela Boa Boa Ok Limpa Mas beleza galera Agora que eu dei a mega limpa Aqui nessa casa Está tudo limpinho galera Não tem uma sujeirinha no teto Não tem um lixinho ali do lado Eu limpei tudo galera Agora está na hora da gente fazer as nossas reformas galera Como por exemplo Esse sofazão véi E sujo galera Vamos se livrar dele A gente vende esse sofá Vende esse outro Pode vender essas latinhas aqui Que não é considerado lixo Mas pra mim é Olha a máquina de lavar Toda enferrujada galera Se esse apartamento aqui É um apartamento cyberpunk A gente precisa galera De um sofazão bonito Um sofazão moderno Com LED Galera Então olha Não Essa linhazinha ali embaixo Ficou top galera Ok Agora a gente pega outro sofazinho Pra né Dar aquela completada Com a mesma linhazinha ali embaixo Né Ó A gente pega Ah não Olha só Assim Eu só vou ter que dar uma movimentada Porque não dá pra passar Mas isso aqui Tá ficando lindo galera Isso aqui Tá ficando incrível Ó Bota aqui Beleza Essa mesinha a gente move pra cá Pera Bota ali Isso aqui a gente bota Pra cá Não Perfeito Pra um hacker Sentar ali Hackear A cidade inteira Enquanto vê aqui pela janela O mundo pegar fogo galera Enquanto toma O seu energético E lê O cyber post galera Faz total sentido E bom Aqui ó A gente bota Não Incrível Perfeito galera Perfeito Essa sala aqui Agora tá linda galera Meu sonho era me jogar aqui ó Pumba Ficar aqui no sofá E ó Só curtir aqui a vista Mas bom Que mais dá pra gente comprar galera Aqui Eu tô só vendo Os itens novos galera Tem cama Não Claro que a gente vai Consertar essa cama aqui de cima Porque essa cama aqui tá véia Ela tá véia Então a gente pega Vende ela E vamos comprar uma caminha nova Essa aqui talvez Essa tá bonita hein Será que dá pra gente deixar ela mais Mais cyberpunk galera Opa Isso Roxinho Ok Um azulzinho Não Talvez um branco Ok Assim até que tá legal Agora o colchão A gente bota mais azul Mais verde Ou mais branco Eu acho que mais branco é assim Ou pretão Não Pretão ficou top galera Ó Olha só Não Agora esse quarto aqui Tá ficando lindo galera Ah Era bom ter uma mesa Do lado da cama Meu querido Isso aqui é uma mesinha Meu filho Isso aqui ó É uma mesinha Do lado da sua cama Pra você acordar E tem uma luz Ó Tem uma mesinha aí Que mais dá pra gente comprar galera Vão ver Vão ver Cama já foi Poltrona não precisa Ah secretária Isso aqui Bom Isso aqui já tá meio enferrujado Essa aqui a gente troca galera Eu acho que vai ser a mesma coisa Não vai não Eu acho que vai ser a mesma Viu galera Eu não vou comprar mesa não Não vou comprar mesa não Volta Tá Mas tem outros Tem outras coisas De decoração Tá Isso deixa Instalações Olha aí Dá pra instalar tomada Interruptor A ventilação Lâmpada Olha aí Pera Será que ela acende galera Essa aqui Acende Não Que lindo Não Tá muito bonito Esse apartamento galera Mais mobília Que tal Coisa na parede Ah tá Isso aqui é só É só pra botar novo Novo negócio Pensei que ia ser uma pintura Ok Espelho e planta Não Essas plantas Hologramas Que coisa mais linda galera Olha isso Não Que coisa incrível Não galera Agora eu quero morar aqui nesse quarto galera Ok Vou botar outra agora aqui embaixo Ok Pera 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 Vamos descendo Eu quero no nar de baixo Isso Onde que a gente pode botar Bota aqui ó Olha só pra que árvore de natal Quando se tem uma árvore dessas galera Rapaz Não Lindo Lindo Que mais Que mais O que que dá pra gente botar Tipo um bonsai Dá pra botar um bonsai Aqui Azul clarinho Branco Esse Ok Eu vou botar aqui ó Na mesinha galera Não Que coisinha mais fofa Galera Eu tô ficando apaixonado Por esse apartamento galera Acho que eu não vou vender não Mentira Eu vou vender porque eu quero Eu quero o din-din Galera Eu quero o din-din Tá Aqui a gente não tem nada pra limpar Pera Tem sujeira aqui galera Tem sujeira aqui Eu vi pelo mini mapa Olha só Eu tava mentindo pra vocês galera Olha aí Olha a nota subindo galera Olha a nota subindo O pessoal agora tá falando Está perfeitamente limpo Tá isso aqui Ah não Pera 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 Vamos ficar Tá Essa É a porta de entrada galera Vamos dar uma organizada Tem outra sujeirinha aqui Ok Tem mais alguma sujeira Algo que a gente não esteja vendo O que que dá pra gente preparar Nesse cômodo aqui galera Que é como se fosse a entrada Certo Talvez mais alguns hologramas Talvez mais algumas plantinhas agora Nossa plantinha é muito pequena Talvez uma plantinha maior Verdinha Bonita Poderosa Talvez uma dessa aqui ó Verde Ó Bonito Pode botar Não Vamos botar um pouquinho mais galera Aqui ó Mais 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 Eu só acho Que a sombra dela tá bugada Ah tá Quando você liga a flé A lanterna fica bugada Mas ó Ficou lindo galera Ficou bonito Até o cara que tava aliando a casa Falou Nós amamos plantas Mas galera E aí Cês acham que tá pronto Eu acho Que a gente terminou A nossa reforma Tem sujo ali em cima Eu menti pra vocês galera Mas os próprios caras Falou que tava perfeitamente limpo Ok Pera Tem mais alguma sujeira Eu acho que agora tá bonito Liga essa luz Liga essa luz Ok Eu vou deixar tudo ligado galera Tem que deixar tudo ligado Pra chamar atenção Ó Não Que apartamento mais lindo galera Mas bom Eu acho que a gente terminou Vamos finalizar aqui o projeto A gente teve um orçamento de 49 mil E a gente gastou 382 mil Pra comprar a casa galera Então no mínimo Tem que valer ali uns 450 400 e poucos mil Então vamos lá minha gente Vamos torcer pra gente ganhar dinheiro nessa casa Ok Ó Pressão tá subindo Pressão tá subindo Beleza 462 468 473 O Bruno tá ganhando Chegou a Verônica Aí o Dário mandou assim Ó Eu quero isso E aí ó A família Santana falou A família Santana quer dar dinheiro Viu galera Rapaz 560 Será que dá pra gente negociar um pouquinho Vamos aumentar um pouquinho o preço Aqui ó Família Santana Que tal vocês dar mais 10 mil aí ó De brand 10 mil de brand Que que vocês acham Vocês podem adicionar mais 10 mil E aí E aí E aí Boa galera Ok Ok Vamos aceitar E a gente recebe um lucro galera De 100 mil e 400 reais Ou 100 mil e 14 mil 100 mil reais galera Olha só o antes e depois Que coisa mais linda Essa sala Olha esse segundo andar galera Essa janela Olha só que apartamento mais lindo galera Agora a família Santana vai estar vivendo no futuro Em 2077 Galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Galera Se você curtiu A gente reformando A casa do futuro Deixa bastante like E eu vejo vocês No próximo vídeo galera Não esquece de ativar o sininho E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau